Música Hoje o programa Bom Gosto traz muitas informações sobre uma tendência mundial que promete mudar o visual das casas e dos apartamentos. É o paisagismo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o decorador e paisagista Fernando Melo. Não troque de canal, continue conosco. O programa Bom Gosto já está no ar. Música A tendência do momento são os jardins vesticais. Fala para mim o que é um jardim vestical. Sandro, um jardim vestical são espécies de jardins em espaços pequenos. Tipo, eu tenho um corredor na minha casa e eu não tenho espaço. Então eu tenho que aproveitar o meu muro. Então eu aproveito o muro, eu implanto os vazinhos. Eles são parafusados na parede com uma boa adubação. E aí eu tenho essa parte que seria, no caso, o vertical. E o jardim vestical, essas plantas, elas são colocadas no suporte? Como é que é isso? Isso. Hoje, por conta da sustentabilidade, você pode usar garrafinhas pet, você pode usar latinhas de leite, ninho. Você pode usar, são várias coisas que você pode usar. Você pode usar casca de coco, fibras de coco. Mas existe no comércio, nos vazinhos, justamente para jardins vesticais, que ele tem uma durabilidade. Ele tem um certo prazo, tipo, três anos de duração, cinco anos de duração. Que eu acho que é o indicado, que é a cada período que você pode trocar, substituir cada vazinho. Ele já é próprio para isso. Então a gente está falando sobre jardins vesticais em casas. Vamos falar de apartamento. E as pessoas que moram em apartamento, dá para fazer um jardim vestical? Dá, dá para fazer. Agora, assim, é um jardim vestical que ele é feito em varanda. E você tem que gostar, você tem que querer. Porque ele requer mais trabalho do que um jardim em casa. Claro, em casa você tem toda a manutenção. Em apartamento a manutenção vai triplicar. Porque é uma coisa que você vai molhar e aquela água vai ter que escorrer. Não tem por onde escorrer. Então você vai ter que praticamente abdicar da área varanda. Para você ter um jardim vestical, de verdade. Porque você vai ter que molhar para poder escorrer a água. Você não vai só pingar. Você não vai conseguir ter um jardim nunca, vai ficar. A não ser que ele seja artificial. E aí já não tem, não é a mesma coisa. Me dá ideias de suportes para jardim vestical em varanda. Bom, hoje aqui em Teresina a gente tem várias lojas que você encontra suportezinho. Você encontra a arandelas, você encontra janelinhas com o suportezinho para você colocar um vasinho de barro. O ideal é você ter um verdinho em casa. Porque verde é a vida, né? Como é que você faz a seleção das espécies? É assim, primeiro o cliente te solicita, solicita uma visita. A gente faz uma visita, uma visita em loco. A gente olha, vê a história do sol, vê o posicionamento do sol, vê a questão de solo. Se é uma casa que ela está recém construída, ela tem muito material de construção. Então todo aquele material tem que ser tirado. Então a primeira coisa é o tratado do solo. Depois desse tratado do solo é que você vai ver a questão do sol, para você ver qual é a planta indicada. Você não pode colocar uma planta que é de sombra no sol, principalmente esse nosso sol, e uma planta que é de sol na sombra. Você tem que saber, você tem que dosar. Então a primeira coisa é o reconhecimento do solo. O solo e a área. No jardim vestical dá para se plantar plantas medicinais? Com certeza. E até fazer uma hortinha? Também. A gente já fez, outro dia a gente fez, um jardim vertical, ele todo sendo horta. Ele é todo hortinha e o cliente colhe de lá. E a saladinha dele é direta de lá. Que legal, que interessante. Essa planta aqui é o que, Fernando? Isso é um boldo. Isso é muito utilizado para remédio, para chá, para essas coisas. Então você pode plantar boldo, pode plantar aqui a babosa, né? Nós temos babosa aqui. Nós temos babosa, nós temos o boldo, tem manjericão, tem tomilho, alecrim, muito utilizado na culinária. Então tudo isso pode ser usado. E as pessoas podem reaproveitar essas vasilhinhas de sorvete, engradados, para plantar essas plantas medicinais? Com certeza. Pode ser usado. Tudo é aproveitado. Tudo hoje é utilizado. Nada se joga fora. Eu nada jogo fora. Tudo eu aproveito. Então um potezinho de sorvete, por que ele não pode virar um vasinho? Um engradado inteiro de um vasilhame de cerveja, um vasilhame de refrigerante, por que ele não pode virar uma hortinha? Se você souber fazer, nem como. E as plantas medicinais, elas requerem um cuidado especial? Não. É uma planta mais solta. É como se fosse um matinho. É uma planta mais sem precisar de muita manutenção. Você bota ela lá e lá ela fica. Então é uma adubação normal. Cada seis meses nem precisa ter todo um cuidado, não. Claro, se você tiver um cuidadozinho melhor, é claro que ela vai ficar mais vissosa. Mas se não, também não precisa. Fernando, e aqui nós temos a samambaia, muito usada na década de 70, na década de 80? Isso. Além dessa, nós temos várias espécies. Tem a americana, tem a samambaia, tem a renda portuguesa, tem várias outras espécies. E hoje voltou a uma força total. Muito utilizada nas festas, muito utilizada em casamentos, em 15 anos, muito utilizada em jardim vertical. E em forrações de jardim, que seriam árvores, espécies de sombra, como está esse espaço aqui. Super utilizada. Então, ela voltou e vai ficar muito tempo no mercado? Creio eu que muito tempo mesmo. Eu espero que muito tempo, porque linda ela é. E essa planta? Eu conheço ela como trepadeira. E elas se alimentam das árvores? Sim, Sandro. Essa planta é uma planta maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa espécie de planta, que são várias, dentro dessa mesma espécie. Esse é um tipo de filodendro. Ela é uma espécie parasita. Ela se alimenta da árvore também. Você vê toda a ramificação dela. Ela gruda na árvore. Realmente. Ela acaba se adaptando e sugando a alimentação dela. E esse tipo de filodendro aqui, em particular, ele foi trazido para cá, para a gente, para o Piauí, por Bulamax. Bulamax é o pai do paisagismo do mundo. Inclusive, aqui em Teresina, ele projetou e implantou dois lindos jardins. O Jardim do Palácio de Karnak e o Jardim do Hotel Rio Poti. Fernando, é uma honra para a gente, a gente ter essas duas obras dele aqui no Piauí. É, é uma honra. Só teria que ter sido preservado, né? Teria que, pelo menos, ser mantido. E hoje não existe quase nada. Existem as palmeiras carnaúbas, que acho que não teve como ser removidas. Existem uns filodendros, maiores que uma outra espécie. E uns pândanos, mas nada do que foi feito, o projeto original, não existe mais. Como manter um jardim vigoroso e saudável? Uma boa adubação. Rega diária. Uma rega certinha. Sol. Tem que ver a história do sol. Se o sol está adequado para a sua plantinha. Que é a história que a gente falou, bem no comecinho. Que não pode colocar a planta que é de sombra do sol. Porque com certeza vai queimar, não vai se adaptar. Até se adaptar, ela pode acabar morrendo. Porque pode se adaptar também. Mas até isso, pode acabar morrendo. Fernando, como é que se chama essa estrutura? É, se chama caramanchão. Inclusive, está sendo muito usado. Muito. Ultimamente, muito utilizado. E essa planta que está cobrindo o caramanchão, como é que se chama? Essa aqui, chama tumbégia. Chama tumbégia trepadeira. Tem uma que a gente está fazendo um teste ainda, para ver se consegue se adaptar. Chama jade. Só que ela é meio complicadinha. A flor é maravilhosa. Tem a flor comprida, assim. E a corzinha de jade também. E tem ela meio fogo, assim. Uma cor meio fogo. Maravilhosa. Qual é o benefício que o caramanchão traz para o jardim? Bom, para o jardim, eu acho que embelezar. Ou tu colocar uma cadeirinha embaixo para tu ler um livro. Ou para tu colocar uma redinha embaixo para tu receber amigos. Até mesmo para uma garagem, se for o caso. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa Bom Gosto. Adorei as dicas. Nada. Eu que agradeço. Agradeço o programa e agradeço a você. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Prometendo voltar na próxima semana com muito mais Bom Gosto para vocês. E não esqueçam, vocês moram na área VIP do meu coração. O meu abraço carinhoso de hoje vai para os moradores do bairro Mucambinho.